Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Horent Então estamos aí pra quarta bateria, malandro Vamos voltar aí pra quarta bateria Vamos fazer a primeira volta na manha Saboneteira Saboneteira Vamos Horent Saboneteira Saboneteira É isso aí, já pegou uma ZX, malandro Agora sim, estamos fazendo essa daqui sem empregada Esse é o Objective Uma pedaleira, malandro Vamos Horent, damos moto à vista, moto à vista Vamos pegar, vamos pegar Moto à vista, moto à vista Saboneteira R1 Saboneteira Saboneteira É isso aí, garota Vamos Horent, vamos garota Ó, o cara saiu ali Ó, o cara saiu ali, ó, pro moço Saboneteira Pedaleira Vá, no garota Bicho empinando no bagulho, bagulho todo, velho Até grau no bagulho todo, rapaz Mas só de leve Tipo o Rodrigo 90, malandro Aqui também, não estamos mais friando Boa, Fabião Tá pegando a mão, malandro Joga o parábio pra cá, pra dentro da curva, mano Isso, garoto Boa, garoto Vamos Horent Bota à vista, malandro Saboneteira É uma ninja Ninjinha 250 Vamos buscar, vamos buscar, velho É, as ninjinhas aceleram, rapaz Tá louco? Carom Anbo Con 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 É isso aí Rory te mostrando O seu serviço, morando Vixe, ralando a sabona Saboneteira não Tacando na curva Boa, menina Boa, garota Saboneteira Pedaleira Pedaleira não é bota Vixe, agora está ralando a bubônica toda Mota à vista Vamos, Rory, vamos, garota Saboneteira Saboneteira Ele pediu para voltar para o fora Mota à vista Saboneteira Neninha à vista Vamos ter que fazer bem fechada essa curva aqui Para mostrar a ninja Não atrapalhar o cara Passa na zebra não, rapaz Vamos, Rory Vamos, garota Menina Sabonete 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 Sinto que eu posso melhorar nessa curva aqui A gente já emenda aqui Saboneteira Saboneteira Eu estou com uma marcha a mais aqui Eu estava de terceira Por isso que a moto perdeu aqui Na potência da parada Motos à vista Saboneteira Saboneteira Estamos chegando, rapaziada Saboneteira, pedaleira R1 de novo E é isso aí, rapaziada! Três motos ali, rapaziada! Três motos à vista! Vamos pegar eles, cara! Chegamos nesse pelotão! Vamos, Rodas! Agora sim! Agora sim! Grudamos no bagulho! Vamos, Hornet! Vamos passar duas numa caixadada só, mano! Caramba, a marcha não entrou, velho! Aí saiu de giro! Pô, o cara cortou! O cara roubou, velho! O cara derrubou o coni! Vamos pegar pelos caralhos! Vamos pegar esse cara, velho! Ah, moleque! E aqui é Hornet, rapaz! Saboneteira! Boa hora! De boa, garota! E que chifre fazendo o seu trabalho, malandro! Calma, Fábio! Muito controle! Controle esse rapaz! Vamos, Fábio! Vamos, Fábio! Vamos! Coni, 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 coni! Corne, cone, 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 cone! Aí, ó Agora você pensa que a curva é melhor, Fábio Boa, Honda Motos à vista Boa, Hornet, vamos Motos à vista, rapaz Vamos lá, vamos lá, Hornet Fábio Neto Vamos, Hornet, vamos assombrar a parada Vamos, Hornet, não está chegando Vamos, garoto Vamos, garoto, a gente está chegando Pena que acabou É isso aí, pessoal, beleza Mais um vídeo do Fabio da Hornet Obrigado É isso aí, rapaziada É isso aí, beleza Até o próximo vídeo, valeu Fui Fui